Já voltamos com mais, eu sou o Frank, reiniciando o sistema, na Nick. Estamos de volta com, eu sou o Frank, reiniciando o sistema, na Nick. Já voltamos com mais, eu sou o Frank, reiniciando o sistema, na Nick. Estamos de volta com, eu sou o Frank, reiniciando o sistema, na Nick. Já voltamos com mais, eu sou o Frank, reiniciando o sistema, na Nick. Estamos de volta com, eu sou o Frank, reiniciando o sistema, na Nick. Já voltamos, com mais, eu sou Frank, reiniciando o sistema, na link, estamos de volta com, eu sou Frank, reiniciando o sistema, na link,